Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros que já existiu. Para muitos, ele é considerado o maior de todos. Foi jornalista, poeta e também teatrólogo, e se consagrou como um dos maiores representantes da literatura brasileira, deixando a sua contribuição para diferentes gêneros literários, e sendo responsável por inaugurar o movimento literário do realismo, com sua obra mais famosa, Memórias Póstumas de Brascubas, publicada em 1881, seguido por Kim Casborba e Dom Casmurro. A gente fez aqui um compilado de algumas das suas frases mais marcantes. As melhores mulheres pertencem aos homens mais atrevidos. O tempo é um químico invisível, que dissolve, compõe, extrai e transforma todas as substâncias morais. A arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal. Palavra puxa a palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Alguns dizem que é assim que a natureza compôs as suas espécies. Esta é a grande vantagem da morte. Que não se deixa a boca para rir, também não deixa olhos para chorar. O amor é o egoísmo duplicado. A vida é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos. Os malogrados inúmeros. E com os suspiros de uma geração, é que se amassam as esperanças de outra. Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O diabo invejoso, fez o homem confundir fé com religião, e amor com casamento. Antes de ir para a próxima frase, eu peço para que deixem o like no vídeo, para ajudar no engajamento, para que o vídeo seja mais recomendado, porque assim como você, muitos outros podem assisti-lo. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Esquecer é uma necessidade. A vida é uma louça, em que um destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. O dinheiro não traz felicidade, para quem não sabe o que fazer com ele. Lágrimas não são argumentos. Creia em si, mas não duvide sempre dos outros. Não é amigo aquele que alardeia a amizade. É traficante. A amizade sente-se, não se diz. Não levante a espada, sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Não tive filhos. Não transmitia a nenhuma criatura, o legado de nossa miséria. A vida sem luta, é um mar morto, no centro do organismo universal. A mentira, é muitas vezes, tão involuntária, como a respiração. Não se ama, duas vezes, a mesma mulher. A vida, é cheia de obrigações, que a gente cumpre. Por mais vontade, que tenha de as infringir, deslavadamente. Pensamentos, valem e vivem, pela observação, exata ou nova, pela reflexão aguda ou profunda. Não menos, querem a originalidade, a simplicidade, e a graça do dizer. O medo, é um preconceito dos nervos. E um preconceito, desface. Basta a simples reflexão. Eu não sou o homem, que recuse elogios. Amo-os. Eles fazem bem a alma, e até o corpo. As melhores digestões, da minha vida, são as dos jantares, em que sou brindado. E, bom, essas são apenas, algumas das frases, desse grande escritor, da história do nosso país. Mas, e você? Conhece alguma outra frase, que não foi citada aqui? Deixe nos comentários, caso saiba de algum. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho